E aí, pessoal, a gente vai resolver a questão de número 109 do Caderno Amarelo de Ciência da Natureza, dentro de 2020. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores e frequências de suas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Ok, essa questão não é particularmente fácil, ela não tem tanta informação assim. Então, a gente vai ter que se utilizar de todas as ferramentas que a gente conhece a respeito de ondas. O que está acontecendo aqui? Já foi nos dada uma interpretação, o próprio enunciado falou para pensar nesse problema como sendo uma onda, uma cavidade, cavidade sonora. Então, a gente tem algo parecido com isso aqui. Aqui a gente tem o nosso fosso de comprimento L igual a 30 metros, né? Não vou botar metros ali porque isso não vai ser importante para nós. E a gente tem ondas que são emitidas aqui para dentro. No momento em que elas atingem o fundo, elas são refletidas e retornam. E aí as ondas que estão indo, elas encontram as ondas que estão vindo, tá? E esse encontro vai produzir uma interferência. E dependendo da frequência dessas ondas, dependendo se elas estiverem em fase ou fora de fase, ou seja, enquanto uma está atingindo seu pico, a outra também está atingindo seu pico na mesma forma no momento que elas se encontram, elas vão sofrer uma interferência construtiva, tá? Dada uma interferência construtiva, a amplitude dessas ondas, vai ficar a soma das amplitudes das ondas que estão se interferindo, tá? E dependendo da frequência com que essas ondas são emitidas, essa interferência vai produzir uma onda estacionária. O que que é uma onda estacionária? A gente pode pensar nisso utilizando o exemplo de uma corda, a analogia de uma corda. Se a gente tem aqui uma corda, que ela está presa em uma das suas extremidades e da outra a gente está segurando ela pra fazer uma onda, a gente pode formar uma figura que quando a gente enxerga, ela é mais ou menos assim. Se a gente vibrar ela mais rápido, a gente pode fazer uma figura que quando a gente enxerga, ela é mais ou menos assim. Tá? Vai ser mais ou menos assim. Ou então a gente vai ter três cucurutos aqui em vez de dois, ou quatro, ou cinco, tá? Então nesse caso, tá? Neste caso em que eu tenho uma corda cujas duas pontas estão presas, tá? O comprimento da corda, se eu chamar o comprimento da corda de L, tá? Esse comprimento vai ser igual a um número N vezes a metade de um comprimento de onda dessa onda. Por que metade? Porque perceba, isso daqui é a metade de um comprimento de onda. Isso daqui seria a onda inteira. A gente consegue formar uma figura somente com a metade. Ou então, a gente consegue formar, vibrando a corda mais rápido, uma figura em que tem duas vezes a metade de um comprimento de onda. Ou seja, a onda inteira. Então esse N seria, pra cá esse N seria igual a 1, aqui o N seria igual a 2, a gente poderia ter N igual a 13 e assim por diante. Então aqui, N é igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São todos naturais. Esse caso ainda não é exatamente o análogo desse aqui. Porque esse aqui, esse tubo, ele não é fechado lá em cima. Ele é aberto lá em cima. Como ele é aberto lá em cima, o análogo disso seria uma corda que não está presa nessa ponta. Seria isso aqui, ó. Uma corda, cuja ponta, a gente pode pensar num lacinho assim. E quando a gente vai segurar ela aqui, pra fazer esse movimento, a gente não consegue, não tem como, é fisicamente impossível a gente fazer essa figura aqui. É fisicamente impossível a gente fazer essa figura aqui. A gente consegue fazer uma figura que é mais ou menos assim. A gente consegue fazer uma figura que é mais ou menos assim. Tá? E assim por diante. Aqui, o comprimento da corda equivale a 1 quarto do comprimento da onda. Isso daqui é lâmina, tá? Vou escrever melhor esse lâmina aqui. 1 quarto do comprimento da onda. Enquanto que aqui eu consegui colocar meio comprimento da onda inteira. Aqui eu tenho 3... Aqui eu tenho aqui, ó. O seguinte. Isso daqui... Ah, tá. Eu poderia antes dessa figura aqui, eu também poderia ter uma um pouco menor. Em que eu teria 3 vezes, 3 vezes 1 quarto do comprimento da onda. Nesse caso aqui, eu já tenho 5 quartos do comprimento da onda. Desculpem. É verdade. Aqui eu tenho 1 quarto. Aqui eu tenho outro quarto. Aqui eu tenho quarto. Aqui eu tenho outro quarto. E aqui eu tenho outro quarto. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Aqui eu tenho 5 quartos do comprimento da onda. Eu posso fazer o 3 também. Também teria como. Então, a relação entre o comprimento da corda e o comprimento de onda é N vezes lâmina sobre 4. Só que aqui, o N é igual a 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, o N é ímpar. Isso é bastante importante. E este é o caso análogo do que está acontecendo lá. Então, o análogo a esse desenho aqui seria mais ou menos uma onda assim. Eu estou representando essa onda como sendo uma onda transversal, embora ela seja longitudinal. Mas isso não é importante para os nossos cálculos agora. O importante é que a gente tenha uma relação entre o comprimento do fosso e o comprimento da onda dada por aquilo lá. Então, eu vou trazer aquilo aqui para cima só para a gente ter um lugar mais confortável. Lâmina sobre 4. Só que eu quero a relação entre o comprimento do fosso e a frequência da onda, não o comprimento da onda. Qual que é a relação agora? Como que eu vou encontrar o que eu quero? Qual é a relação entre o comprimento da onda e sua frequência? É o seguinte. Pensam que a velocidade é definida como uma distância dividida pelo tempo. Então, a velocidade de propagação da onda, não pensem que a corda está viajando para frente. Aquele pico da onda está viajando para frente. E a sua velocidade de propagação vai ser igual ao comprimento da onda, ou seja, a distância, dividido pelo período, que é o tempo necessário para uma oscilação inteira acontecer. E período é definido como 1 sobre f. Período é igual a 1 sobre a frequência da onda. Então, isso daqui, eu posso substituir esse, ou, equivalente, f é igual a 1 sobre t, né? Então, eu posso substituir esse 1 sobre t aqui por f. Então, velocidade é igual a λ vezes a frequência, comprimento da onda vezes a frequência. Eu posso isolar o comprimento da onda ali, λ, vai ser igual a v sobre f. Então, eu posso colocar isso daqui lá e vou ter a relação que eu gostaria de ter, que é a relação entre a profundidade do fosso e a frequência da onda. Então, eu vou trazer aquilo ali para lá. Aquilo vai ficar igual a n vezes v sobre 4f. Eu vou isolar o f, tá? Por quê? Porque a f é uma informação que nos foi dada lá e é a informação que a gente vai variar. Então, eu vou isolar o f. f vai ser igual a n vezes v dividido por 4 vezes l. 4 vezes l, tá? Então, agora a gente pode resolver o nosso problema. Por quê? Porque eu tenho a informação sobre a velocidade do som, eu tenho a informação sobre o comprimento do fosso, tá? E eu tenho a informação sobre a primeira frequência, a primeira frequência, a frequência do primeiro harmônico encontrado nesse fosso. E o que é um harmônico? Isso daqui, esses daqui são os harmônicos, né? Esse aqui é o primeiro harmônico, esse daqui é o segundo. Da mesma forma que aqui eu tenho o primeiro, aqui é o terceiro já. Então, quanto que é a velocidade da luz? Da luz, a velocidade do som dada pelo problema, 360 metros por segundo, tá? Então, tá tudo em hertz, tudo em metros por segundo. No SI eu não preciso, no sistema internacional, eu não preciso me preocupar com a unidade de medida. Dividido por 4 vezes 30, tá? Corto esse zero com aquele zero. 36 dividido por 3 é fácil, isso daqui vai ficar N vezes... Desculpem, é fácil, mas eu errei, né? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é a mesma coisa que 3. Então, eu vou passar aqui pra baixo. Significa que F é a mesma coisa que 3N. E lembrem-se, N é um número ímpar, tá? Então, N é um número ímpar, ok? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? A próxima frequência que eu vou ter? Essa daqui é a primeira frequência. Vou botar um zerinho aqui. É a primeira frequência que eu encontrei, tá? Nesse fosso. Qual que é a próxima frequência? A frequência 1 aqui. A próxima. Não importa esse númerozinho. É a próxima. Vai ser 3 vezes N mais 2. Porque N mais 2 é o próximo ímpar. É o próximo ímpar. Se a frequência necessária pra que isso aqui produza um harmônico é 3 vezes um número N, e essa daqui é o primeiro harmônico encontrado, o próximo harmônico encontrado vai ser 3 vezes o próximo ímpar. Portanto, 3 vezes N mais 2. Isso daqui é igual a 3N mais 6, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora tem como saber o seguinte, a primeira frequência é de 135 Hz, tá? Então, eu sei que 3N é igual a 135. 3N é igual a 135. Então, eu posso substituir aqui. Se 3N é igual a 135, 3N mais 6 é 135 mais 6, tá? 141, portanto. 141 Hz. Essa vai ser a próxima frequência. Então, eu espero que tenha ficado claro. E até a próxima. 151, portanto. 151, portanto. 151 Hz.